Já falaram aqui que figurinha repetida não completa Bom, vamos lá Essa aqui é outra tentativa de fazer música pop Tinha um levado meio Leone Estava comentando com a Joana Que era assim São tantas coisas pra te dizer Que eu nem sei por onde começar Vai chegar a hora de te ver Era tipo isso Aí eu fiz uma coisa mais de Havanho Tipo mais Que tem muito blues, né? Esse disco tem muito blues Aí é legal porque abre o arranjo Às vezes o levado que você faz Abre o arranjo Aí fica uma coisa mais interessante Então tem uma metaleira no início Eu vou sopejar a metaleira E tem a música do jeito que ela é Talvez eu mude o refrão Já fiz dois refrões Fiquei com o primeiro Mas tem um outro também São tantas coisas pra te dizer São tantas coisas pra te dizer Essa conversa Essa conversa deixou pra lá Quando quer tudo explicar Quando quer tudo explicar Esse amor sabe o que diz Eu agora sou feliz Fiquei mudo ao te encontrar São tantas coisas pra te encontrar Mas eu me perdi Mas eu me perdi no teu olhar Perdido mesmo no setor Cego no escuro E tatear E dentro da gente Um continente Ergueu-se inteiro no seu lugar E as palavras Desculpa E dentro da gente Um continente Tremeu-se inteiro no seu lugar E no abalo E no abalo Está no bicano Nem resta cantar É Sua moça Sabe o que diz É porque a razão se ganha Quando quer tudo explicar É Sua moça Sabe o que diz Eu agora sou feliz Fiquei mudo ao te encontrar Tem nada Não 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 tem nada Às vezes você compôs uma música legal, mas você errou na levada, então não desanime, às vezes você acha uma levada melhor para a música, otimiza a música. Vou mandar outro aqui, é mais pincel do S. Então os acordão e tal. Cadê o Kiko? Ô Kiko! Belim, veículo! Vamos mandar esse aqui para ele, que gosta de acordes bonitos. Essa aqui foi feita com a Lívia Lucas, que está em Barcelona hoje, acho. Então, nossa, está hoje demais aqui. Não, eu quero que ele venha ouvir a harmonia. Deixa eu passar para aqui. Ei, para eu poder olhar aqui para a letra, eu não conheço a letra. Então a música é Raquel Rezende, Marcelo Matos e a letra da Lívia Lucas. Tem como comentar o violão, certo? Talvez. Aí. Uma bolinha. Uma coisa é Raquel Rezende, Marcelo Matos e hei. E aí. Uma coisa é Raquel Rezende. Cara, que você é Raquel Rezende. E aí. Uma coisa é Raquel Rezende. E a gente tem como comentar o meu. Uma coisa é Raquel Rezende. E com isso a terra, da serra ao sol Num verde sem fim, as flores que plantei Não pensei chorar, a aurora transbordou O sol não vai cantar, eu vou Tirou de tomeira, passaram-se no meu ar O céu, o céu, o céu Já não sou daquilo de lá As aves não são de um só lugar Posso até me apaixonar Os amores também sabem voar Se quiser me acompanhar Traga a imensilha do teu picolé E se acaso o vento virar Volte sem direção Sobre esse azul de abril Uma mandorinha não faz verão E com isso a terra, da serra ao sol Num verde sem fim, as flores que plantei Não pensei chorar, a aurora transbordou O sol não vai cantar, eu vou Tirou de tomeira, passar o céu O sol não vai cantar, eu vou Tirou de tomeira, passar o céu Já não sou daquilo de lá Já não sou daquilo de lá Posso até me apaixonar Os amores também sabem voar Se quiser me acompanhar Traga a imensilha do teu picolé E se acaso o vento virar Volte sem direção Sobre esse azul de abril Uma mandorinha não faz verão Volte sem direção Sobre esse azul de abril Uma mandorinha não faz verão Volte sem direção Pássaros de ganhos Pássaros de ganhos, falamos a minha A outra não tem nome, é uma experimentação Aí talvez mude uma coisa Talvez sobe só o arranjo De metal que eu gostei Quem quer aguardar? Aí, ó Quem tá fazendo o som desse encontro? Ao vivo, né?